Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 2 de fevereiro de 2024. Amados, nesse vídeo eu tenho a gratíssima satisfação de compartilhar uma experiência que uma irmã teve de cura do câncer. E isso nada mais é do que a manifestação do poder de Deus que já está acontecendo entre nós, que são esses respingos do avivamento que já estão vindo ao nosso encontro. Uma experiência lindíssima, amados. E aí eu vou passar os áudios e logo depois eu volto com o laudo que ela possibilitou que nós tivéssemos acesso. Ok? Vamos aos áudios. Antes de contar uma bênção, Deus me usou para orar para uma irmã, que eu estava com câncer, quatro nódulos. E o Senhor me falou, me mostrou que não era para a morte, que Deus ia curar ela, que era para ficar tranquila. Aí eu orei por ela, o câncer desapareceu. No dia que eu orei por ela, saiu uma luz azul da minha mão. Ela quase caiu no chão. Ela sentiu empurrando ela. Aí ela me mandou uma mensagem ontem, chorando, falando que ficou livre. Aqui, acabei de pegar o resultado do meu exame. Para a honra e glória do Senhor, não deu nada. Glória a Deus. Oh, eu estou tão feliz. Acabou essa tortura. Graças a Deus, eu não tenho nada. Para a honra e glória do Senhor. Ricardo da Silva Guimarães, que experiência é essa? Isso é avivamento. Ricardo, eu quero postar isso no canal. Vê se você me autoriza e se ela me autoriza também. Isso é avivamento. Pode sim, Ricardo. Não tem problema, não. Pode postar. Se quiser, se está no nome, também postar. Não liga, não. Aquilo que Deus fez na vida da gente, a gente tem que divulgar, tem que glorificar. Então, irmãos, eu gostaria muito de agradecer ao irmão Ricardo por ter compartilhado essa experiência tão rica. E também a irmã Luana por possibilitar que a história dela viesse assim a público. Agradeço também essa parte aqui do laudo que nos foi possibilitada, que diz assim, olha, não vou ler tudo, tá, irmãos? Mas aqui diz, não se observam elementos de malignidade. Então, antes ela estava com esse histórico de câncer e ela fez um novo exame e o Senhor a curou. Deu esse presente para a irmã Luana. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que a gente tem que ser mais ousado. Porque o poder de Deus está se manifestando através dos nossos dias e depende de uma manifestação ousada da nossa parte de orar por alguém. Já viu se Ricardo não tivesse orado? Pode ser até que ela tivesse sido curada através de uma outra pessoa. Mas foi através da vida dele e toda honra e toda glória é ao Senhor. Mas eu aprendo isso. Que nós devemos ser ousados e aproveitar o momento que nós estamos vivendo e orar pelas pessoas. E além de ser curados, muitos também se converterão ao Senhor por verem o poder de Deus. Porque esse é o momento que nós estamos vivendo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. Esse Espírito está sendo derramado, irmãos. Esse poder está sendo derramado. Então, que nós sejamos ousados dentro desse momento que estamos vivendo. Que nós possamos dar a oportunidade a nós mesmos de sermos usados pelo Senhor para alcançar pessoas. Nós, os vasos de barro usados pelo oleiro. Música Legenda Adriana Zanotto